Oi, eu sou a Mela e esse é o meu pet mágico Morpon e ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Ah, a floresta! Melhor lugar para o meu passatempo preferido! Fotografia selvagem! Morpon! Morphe em um leão agora! Leões são os reis da floresta! Você não deve acreditar em tudo o que você vê na TV, Mila! Não existem leões na selva! Leões vivem na savana! Mas eu não estou vendo nenhum outro animal por aqui! Ah, aqui tem um! Oie, papagaio! Oie, papagaio! Oie, papagaio! Agora fizemos novos amigos, Morpho! Morpho! Ei! Não pode comer nossos amigos! Morpho! Morpho! Olha! Olha! Esse elefante está preso Nós precisamos ajudar ele Nossa! Macacos! O que é isso? Morpho, olha! Morpho, olha! Morpho, olha! Mila! Aí está você! Finalmente uma foto de um animal! Já podemos ir pra casa agora! Será que a gente pode ficar mais um pouco? Morpho, o rei da floresta, gosta muito daqui! Ah, Mila! Eu te disse! Leões não são da floresta! Então eles não podem ser os reis da floresta! Então eles não podem ser os reis da floresta! Vamos lá! Vamos lá!